Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Olá! Começa agora o programa Giro Social e você confere os primeiros eventos em 2018. Sexta-feira é dia de Varanda Ipanema, com o Musical Vivo, onde os sócios e convidados do clube vão começar o fim de semana. Veja quem estava por lá! Música 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 E escute, garoto, vem cantando uma canção, Parece que a gente nunca canta sem razão, E diga, garoto, será que está em uma prisão? Eu acho que sim, você veja que não, Mas que por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garoto, não adianta a vez de ser um vídeo. Música Mas de pena a gente viva Sem ver como viver São os sóis e nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que nos custamos pra estar Atrás de palavras escondidas Fazendo o horizonte desta raiva 100 anos do clube Círculo Ítalo-Brasileiro Gabriele Danunzio, que aos poucos retoma as atividades junto com a Società Cultural Italiana de Sorocaba. Música É com grande orgulho que realizamos hoje a solenidade que marca os 100 anos do Círculo Ítalo-Brasileiro Gabriele Danunzio de Sorocaba. A entidade que promoveu a convivência dos primeiros imigrantes italianos à região E permitiu a troca de experiências de superação num novo país que os acolheu. O Tírculo Ítalo-Brasileiro também promoveu o exercício cultural das tradições das regiões de origem dos imigrantes. No final do século XIX, Sorocaba teve dois jornais de língua italiana que circularam na cidade, mostrando o empenho da comunidade italiana em se inserir no nosso cotidiano e ao mesmo tempo manter a sua cultura viva. Parabéns a todos por essa conquista, porque 100 anos não me engano agora não. Ainda mais com um prédio maravilhoso, está sendo reformado, atendendo muitas das normas da alimentação, como sempre foi possível que a sociedade tenha matado no século. Parabéns a todos os inimigos. Aplausos 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 de tambores e do coral. Estamos reuniando o programa de 2008 porque essa tem toda de secação psicática. Porque este ano, de 2008, é a hora do cachorro, o ovo, sim, no localidade oriental. O animal simpático, o animal companheiro, o homem, então, os amigos, e todos, os simpáticos, companheiros, amigos, amigos, os homens, com você, simpático. o o a a Amém. 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 Bom, nós vamos começar um giro pela região mostrando os bailes de dança de salão. E o primeiro foi em salto no Clube dos Casados, que é que acontece todos os sábados. E é prestigiado por dançarinos de toda a região. Muito bom, um ambiente muito gostoso. Estivemos conversando com o presidente Dimas Bizan e sua esposa, que nos receberam muito bem. E é claro, nos concederam uma entrevista falando do clube. O senhor é presidente de um clube, que é chamado Clube dos Casados. Só entra casado aqui? Não, aqui nós recebemos todo o público. E, inclusive, está tendo uma mudança de perfil. Apesar do nome ser Clube dos Casados, mas esse perfil vem mudando. Hoje a frequência aqui é quase meio a meio, casados e solteiros. Todas as idades. Qual é a função da primeira dama do Clube dos Casados? Bom, a função aqui, a minha, pelo menos, abrange tudo. Desde a recepcionar o público, atender todo mundo. Eu também recebo, também contrato banda. Então, tudo aqui é feito por nós. Tá certo? A gente tem uma diretoria, cada um tem a sua função. Mas o presidente tem que estar acolhendo a todos. Todas as semanas tem baile? Todas as semanas. São 53 eventos no ano, mais o carnaval nosso. Eu estou sabendo do carnaval. O carnaval de vocês, pelo jeito, pelo que eu soube, ele é super animado? É, nós temos um público com uma frequência de noite, né? Entre 1.200 a 1.500 pessoas, né? Então, é bem frequentado, sim. Bem animado, com a graça de Deus. O carnaval de vocês, pelo que eu soube, ele é super animado. O carnaval de vocês, pelo que eu soube, ele é super animado. Nosso último final de semana foi assim, meio que rapidinho, tranquilo. Não esqueçam, acessem o programa integraçãodigital.com.br e vejam as fotos desses eventos. Veja agora a nossa agenda. E aproveite, quem sabe nos encontramos em um deles. Dançar faz bem. E toda sexta-feira, no Clube Estrada, sexta nostálgica. Com musical vivo, sempre com uma banda diferente, a partir das 22 horas. E mais um baile divulgado pelo programa. Todos os sábados, no Clube dos Casados de Salto, com musical vivo. Sempre também com uma banda diferente. Pernambuco mandou me chamar, e é claro que eu vou. Onde? Baile de carnaval, no Clube de Campo de Sorocaba, dia 27 de janeiro à noite. E dia 28, matinê. Banda Opus e bateria da escola de samba Império da Casa Verde. No próximo dia 20, a partir das 19 horas, acontece o lançamento da camiseta para o carnaval de 2018 do bloco. Além da divulgação da figura homenageada neste ano. A homenageada é figura das mais queridas da música sorocabana. Eu imagino quem seja. No evento, muita música com a qualidade de sempre do bloco. No espetinho, da vila. Bora lá curtir com o samba junto? O baile de máscaras da Ego. Será na Chácara Vila 10 e será lua cheia. Uh! Dia de manjar. 2 de fevereiro. Trazes sugerido, hein gente? Nas cores azul claro e branco. Mas não é obrigatório. É sugestão. Duas abstrações já estão fechadas e confirmadas para tradicional baile. Salada samba rock, que como todo o ano já é tradição. E Tereza Badini. Dia 3 de fevereiro, grito de carnaval no Clube dos Casados em Salto. Dia 4 de fevereiro, 15ª feijoada do bloco Boca a Boca. Grupo Arte Popular, Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé e, é claro, uma deliciosa feijoada. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-78-7929 ou mande um e-mail para programagirosocial.tvr.com. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa Giro Social, feito com muito carinho por nós da TV Regional. Para vocês, agradeça o espaço peli-pele de Júnior Ferrari que me pentei e maquia. Hoje foi o Gabriel que me maquiou. E de Plato nos presentes que me veste. Obrigada Júnior, obrigado Humberto, obrigada Gabriel pela confiança e amizade. Nos vemos no próximo Giro Social da TV Regional. Um beijinho e tchau, tchau! Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.